Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Atingir um cargo importante ou uma carreira de sucesso parece fácil quando olhamos de fora da situação. O entrevistado de hoje é a prova de que não existe recompensa sem esforço. Com fé e coragem, Carlos Augusto não esqueceu quem foi e hoje é o comandante-geral da Polícia Militar do Piauí. Carlos Augusto Gomes de Souza é natural do município de Corrente, nascido em 28 do mês de abril do ano de 1968. Formou-se no curso de formação de oficiais na Academia de Polícia Militar do Guatupi, em Curitiba, e realizou o curso de especialização em gestão de segurança pública pela Universidade Estadual do Piauí. É formado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, com especialização em Direito Penal e em Segurança Pública, pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente, comandante-geral da Polícia Militar. E é com o coronel Carlos Augusto que eu converso agora. Bom dia, coronel. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Líder Piauí. Muito obrigado. Cumprimento a todos aqui que assistem o nosso programa. Olha, coronel, aqui nós temos como missão maior motivar o nosso telespectador a também quererem buscar melhorias na sua vida. A melhor forma que nós temos é mostrando exemplos de pessoas que, ao longo de sua trajetória, conquistaram esse sucesso. Eu acredito muito que, quando nós alcançamos o sucesso, nós temos a obrigação de contribuir com o sucesso de outras pessoas. É verdade. Eu também acredito nisso. Acredito que o senhor acredita também nessa questão. Com certeza, realmente. Bom, sua história não começou assim do dia para a noite. O senhor se tornou o profissional que é hoje, reconhecido pela sociedade. Teve todo um caminho a ser trilhado. Na verdade, eu iniciei, na verdade, a trabalhar com sete anos de idade. Sete anos? Uma criança. Olho para o meu filho, eu tenho um filho de sete anos. Olho assim e não vejo nem como... Eu ia para as ruas trabalhar, né? Eu fui em Graxate com sete anos de idade. Lá na cidade de Corrente? Não, na cidade de Itaguatinga, no Goiás, que hoje é Tocantins. Eu nasci em Corrente, passei pouco tempo em Corrente. Meu pai, ele era tipo ambulante, certo? Então, ele... Então, sua infância foi no Goiás? É. Eu até os 11 anos, eu fui criado na cidade de Itaguatinga, Goiás, que hoje é Tocantins. Que hoje é... Lá eu fui em Graxate. Vimos para a Teresina em 1981. Amado, eu sou filho de uma família, nós somos dez irmãos. Eu tive sempre uma responsabilidade com os mais novos também, muito grande. Sim. Fui criado aqui no bairro Bela Vista, do Orival Parente, para eu morar. Morei nesses três bairros na minha infância. E assim, tem uma vida, uma história de vida que, como você disse, a gente tem obrigação de contribuir com as outras pessoas, certo? Porque Deus, quando Ele escolhe alguém para exercer algumas funções, é até para se tornar um vencedor, que tudo vem de Deus mesmo, Ele que faz as coisas acontecerem na vida das pessoas. E isso não é por acaso, não pode ser por acaso. Eu, na verdade, na minha família, nós... Eu represento, assim, essa história de sucesso de todos os meus irmãos. A maior vitória, eu costumo dizer, ela não é a minha, pessoal. Sim. A maior vitória é eu ter os meus irmãos todos formados, certo? Eu fui criado ali no bairro Bela Vista, por exemplo, eu vendi peixe na rua. Você era vendedor de peixe. Eu vendi peixe, vendi verdura, vendi picolé, vendi dindim, certo? Eu tenho, assim, essa... Vendeu peixe, vendeu dindim para sustentar a família, foi isso? Para sustentar a minha família. Ou seja, qual a idade nesse período? Eu, de 12 a 19 anos, até o dia que eu entrei na polícia. Já era rimo de família. Já era rimo de família, certo? Eu ajudei a criar e a formar os meus irmãos. Quais eram as maiores dificuldades que o senhor enfrentava nessa época? Na verdade, começava da moradia, né? Sim. Sem casa própria. Na verdade, a gente... A dificuldade também, muitas vezes, por alimentação. Alimentar 10 pessoas não é fácil, né? E eu cansei de vender o meu primeiro quilo de peixe e comprar o quilo de arroz e voltar na minha casa, deixar para fazer o almoço e continuar. Isso é algo, assim, que... Eu falo isso porque me orgulho muito. Eu nunca escondi o meu passado. Na minha sala não tem uma foto do meu diploma, da minha vida, não. Eu tenho uma foto de quando eu era garoto que eu vendia peixe. Exatamente para que as pessoas vejam que é possível. Eu sou uma pessoa que eu nunca bebi nada de algo, certo? Eu sempre fui muito família, mas, assim, sempre fui muito do trabalho. Eu foquei no meu objetivo, certo? Eu passei a minha banca de peixe no mercado de Bela Vista para um irmão meu, certo? Que é médico hoje, formado na Universidade Pública, por exemplo. Mas todos os meus irmãos conseguiram se formar, certo? Assim, trabalhando, estudando. Quero voltar nessa época da dificuldade. Eu acho importante que encontrarmos aí um start que o senhor teve, certo? Eu acho fundamental. O senhor era um jovem. Obviamente que a vida de um jovem é pautada aí em algumas questões, como lazer, de repente um namoro, uma saída. Como é que você lidava com essa questão nessa fase, com essa ausência, com essa dificuldade toda e não conseguir alcançar o que a maioria dos jovens buscam nesse momento? Eu fazia tudo. Fazia tudo. Eu fazia tudo. Eu trabalhava muito, porque acordava três e meia da manhã, todos os dias, cem dias seguidos, porque, como disse, dependia até da própria alimentação também da minha casa. Sim. Mas, assim, eu ainda arrumava um tempozinho para jogar a bola de vez em quando. Não era sempre, sempre, mas era sempre que dava. Dava para fazer, ou seja. O meu foco era trabalhar e ir para o colégio todos os dias, estudava na medida do possível, que era permitido no tempo aproveitar, otimizar o meu tempo, meus estudos, certo? E consegui. Tirava notas boas? Tirava notas. Eu sempre fui aluno mediano. Mediano. É, assim, média sete, média sete e meio, sabe? Era o papassar mesmo. Sim. E focado, quando eu foquei em passar no concurso para oficial e para sargento do exército, eu consegui aprovação nos dois, foi voltado, assim, no foco mesmo, pegando os editais e... Nessa época você já almejava ser militar? A minha carreira militar, como eu nasci, eu fiz de um soldado. Meu pai era soldado. Era seu pai era soldado. Quando eu nasci em corrente, meu pai era soldado. Ele pediu o baixo da polícia para ir lá e foi para o Goiás. Mas, assim, era o que tinha nos bairros de Teresina mais acessível às pessoas de baixa renda. Era essa oportunidade de servir ao exército brasileiro, certo? E a polícia militar foi, assim, uma coisa, como eu disse, eu nunca planejei nada na minha vida, certo? Eu focava, eu queria ser uma pessoa que pudesse ajudar os meus irmãos, trabalhar para ajudar os meus irmãos. Mas a profissão, acho que foi essas coisas de Deus, foi acontecendo na minha vida. E Deus, ele conduz a vida das pessoas, certo? Só precisa ela deixar, certo? E praticar o bem. Então, na minha caminhada, várias pessoas me ajudaram, certo? Quando você trabalha, você tem sempre as pessoas que ajudam, como hoje faz com muitas pessoas, né? Sim, claro. Como as pessoas fazem naturalmente, com aquelas pessoas que se esforçam na vida, né? Eu estudei em escola pública, até oitava série, fiz o segundo grau também. Aqui ao lado da TV Antena 10, no Pré-Mensul, no Exército Curso de Contabilidade. E fui fazer o segundo ano científico no André, naquela época, também pedindo bolsa, pedindo ajuda, que era um colégio caro, me ajudaram lá. Tive a oportunidade de estudar no Objetivo. E no meio do ano, como eu estava com as seis prestações atrasadas, não podia mais entrar no colégio, já no curso ano do terceiro ano, eu tive que sair e estudar mesmo, focar para o concurso da ESA. E fui me preparando para a ESA, que descobri o curso de formação de oficiais e fiz a opção. Passei nos dois e fiz a opção de me formar em oficial da Polícia Militar, graças a Deus. Carlos, quando nós olhamos a história de algumas pessoas, que se deparam com essas dificuldades que você conviveu, que você teve que enfrentar nessa fase da sua vida, existe, obviamente, uma escala de valores por trás de todos esses comportamentos. É verdade. De perseverança, de luta, de garra, e principalmente uma coisa que eu achei fundamental que você falou, foco. É preciso haver uma escala de valores por trás desses comportamentos. Porque, caso contrário, no meio do caminho as pessoas se perdem, as pessoas acabam desistindo diante dessas dificuldades. Você consegue identificar quais são os seus principais valores que nortearam os seus comportamentos nessa fase? Assim, primeiro, a família. Família. A minha família, ela sempre foi muito importante em tudo, na verdade. Hoje, ainda hoje, é assim. Desde muito cedo, desde criança? Desde muito cedo. Eu olhava para as minhas irmãs, são todas muito bonitas, né? E eu já me preocupava com elas. Eu vou trabalhar... Já tinha um zelo, né? Já tinha um cuidado com elas. Uma preocupação. As minhas irmãs que eu ia vender peixe, que sobrava, às vezes não vendia, e elas iam tratar para me vender depois do colégio, certo? Sim. Mas, assim, a minha preocupação maior era com elas, no princípio, né? E meus irmãos mais novos também. Então, esse valor de família... Meu pai me ensinou. Na verdade, ali, meu pai também era próximo da gente. Ele colocava a gente para trabalhar, mas estava sempre próximo. Sim. Aconselhando, certo? Eu acho que esse é o principal na minha vida. O valor que tem uma família, certo? O valor familiar, o amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, certo? Hoje, também, pela minha esposa e pelos meus filhos, é que me sustenta. Você pode dizer que esse valor veio do seu pai? Você aprendeu com ele? Eu aprendi com o meu pai e com a minha mãe. Ele também teve sempre esse cuidado? Ele teve sempre muito próximo da gente. Tá. Família. Família realmente é a base de tudo. E os sonhos, os objetivos? Além da família, existe algum outro valor essencial que te fez sonhar, buscar algo melhor na sua vida? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é um mandamento muito importante, porque o temor, certo? Quem teme a Deus, ele restringe a participação até no mundo de hoje e de sempre, né? Claro. Você fala, isso aqui eu não posso. Certo? Então, esse outro valor muito forte, dentro do meu coração, assim, é esse valor religioso. A religiosidade. A religiosidade. Você herdou isso de quem? Aprendeu isso com quem? Com seu pai e sua mãe? Com meu pai e com a minha mãe, principalmente. Ambos eram muito religiosos. Descobri também, me converti muito cedo, 12 anos de idade, certo? Frequentei a Igreja Batista durante anos lá no Bela Vista, fui criado no meio dos irmãos lá, e transmitiu essa mensagem para mim de apoio no meu dia a dia, esse carinho muito grande, comigo também sempre tive, certo? Esse apoio. E a palavra de Deus, ela guia o ser humano, certo? As pessoas hoje no mundo, muitas vezes, como você disse, as pessoas têm que ter o foco, que não se perde, mas é exatamente isso, se perde porque eles se desviam dos caminhos, certo? Os caminhos que Deus mostra que a gente tem que seguir. Perfeito. Nós temos um quadro dentro do programa, Carlos, que chama Roda da Vida. Roda da Vida Oferecimento INEX Instituto Nacional de Excelência Humana Procurando um instituto de PNL? Venha para o INEX A Roda da Vida é uma ferramenta de autoavaliação. Então, nessa Roda da Vida, a gente divide nossa vida em algumas áreas prioritárias, áreas de, inclusive, possibilidades de melhorias, onde você tem a oportunidade de se dar nota em cada uma dessas áreas, de 0 a 10. Essa nota é de acordo com o que você acredita em cada área da sua vida está merecendo, para que a gente possa ter uma noção aí de uma possibilidade de gestão na tua vida como um todo. Nós vamos para um intervalo comercial muito rápido e, durante o intervalo, eu vou pedir a você que preencha a sua Roda da Vida para a gente voltar e comentar um pouquinho sobre o resultado dela. Muito bem. Está certo? Você que está nos acompanhando aí, continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com o Coronel Carlos Augusto. Obrigado. 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 Obrigado.